E aí, galera! Olá, você bem? E eu, The King. Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para trazer para vocês um resumão da minha primeira semana de intercâmbio. Nós paramos aqui no último vídeo, na última atualização que vocês receberam. Foi o vídeo do dia que eu cheguei na Finlândia, a viagem no aeroporto e etc. Eu contei para vocês que teve um problema na casa e tudo. Já vim para essa casa e paramos por aí, então. Foi uma sexta-feira e já se passou mais do que uma semana. Já experimentei muita coisa aqui. E eu vim trazer para vocês algumas experiências que eu tive nessa minha primeira semana. As minhas primeiras impressões. Alguns problemas que aconteceram ao longo do caminho, porque nem tudo é feito de rosas. E eu sou sincerona com vocês. Vocês sabem disso. Então, eu estou aqui não só para falar de coisas boas que acontecem no intercâmbio, mas também situações chatas que nos fazem ficar um pouco chateadas no momento. Eu também, além disso, vou mostrar para vocês, enquanto eu falo, alguns vídeos de coisas que eu gravei durante a semana. E vão aparecer aqui para vocês também. Eu fiz um tour pela universidade. Eu mostrei para vocês algumas paisagens, algumas coisas legais. Então, vão aparecer por esse vídeo e vocês vão conseguir viver um pouquinho disso comigo. É a minha maior intenção. Quero que vocês vivam esse intercâmbio ao meu lado. Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar like, me seguir no Instagram e vamos lá. Nós chegamos aqui na sexta-feira, como eu falei. E nesse mesmo dia, a gente limpou a casa, deixamos tudo arrumadinho. Que já não está mais nítida, também, ensinada, organizada. Mas tudo bem, no problem. E passamos o fim de semana conhecendo a cidade. E no meio disso, no domingo, nós pegamos o dia para conhecer a nossa universidade. Nós que eu falo, eu e o Hugo, meu namorado que está aqui. Nós fomos à universidade, fomos conhecer o campus. E vou mostrar agora para vocês um pouquinho de como é que foi essa experiência de conhecer pela primeira vez, né? A universidade no qual eu vou estudar pelos próximos quatro meses. Essa coisa muito louca aqui, que parece que está em reforma, mas essa arquitetura mesmo. É onde vocês vão estar lá dentro. E aqui é o campus. Tudo verde, tudo lindo. Ali são as residências, por isso que a gente quer estar por aqui, porque é muito perto mesmo. É no campus, né? Este é o Hugo. Gente, é uma mistura de tecnologia com natureza muito louca, sério. E vocês não estão, vocês não estão tendo a noção disso. Como é isso aqui, compartilha com o Hugo. Gente, olha isso. Olha, olha ali, mostra aí. Já viste os tamanhos desses? O tamanho desses? Tem quatro anos. Eu estou passada, gente. Isso é incrível. Olha essa sala. Meu Deus, ela é toda em vidro. Gente do céu. Meu Deus, que paz de estudar nesse lugar. Gente, olha isso. Estou apaixonada por essa universidade. Para botar os casacos. Mais elevador. Aqui. Olha esse auditório. Imagina você estudar com essa vista não sendo o suficiente. Também tem um Playstation aqui, gente. Super normal você estar na universidade e tudo. Tem um Playstation. Super normal. É sério isso? Mais um café. Ah, super normal. Tem jogo de tabuleiro. Gente, aqui tem armários. Uma sala de reuniões. Olha as cadeiras. As cadeiras não são cadeiras normal. São cadeiras com isso. Olha, eles têm tudo. Precisa de uma arquitetura. Como vocês puderam ver, gente. É tudo muito, muito lindo e tecnológico. Eu nunca, nunca na minha vida vi uma universidade tão bem equipada como essa. E aqui na Finlândia, uma coisa que eu percebi muito. Não só na universidade, mas como nas casas. É que devido a falta de luz no inverno. Eles colocam janelas de vidro em todo lugar. Para entrar o máximo de luz natural possível. E na universidade você claramente vê isso. E é como se toda aquela beleza de fora se tornasse um quadro natural dentro dos edifícios e das casas. E isso me encanta. A universidade é completamente equipada. Então, no piso 4, por exemplo, existem salas com macbooks. Onde estão liberadas o dia todo para você ir lá e usar o computador. Existe impressora de graça. Você imprime coisas de graça na universidade. Tem uma academia lá embaixo de graça para você usar. Tem um ping-pong, tem um playstation, tem jogos de tabuleiro. Tem uma cantina onde você paga 2 euros para almoçar lá e almoça muito bem. Tem salas de reuniões e salas de estudo que você entra sem se burocracia, sem complicação. Nas salas de estudo você coloca o seu computador, pluga no caminho. E vai automaticamente, bem facinho, para a tela. Então, todos os participantes do grupo conseguem ver o que você está fazendo no computador. E fica muito mais fácil de fazer trabalhos de grupo. Eles têm um sexto andar só para trabalhos de grupo. Tem piano, onde você pode praticar. Além do piano, tem um teclado, um fone de ouvido e o piano que você pode colocar para as pessoas. Então, eles incentivam ao máximo o fato de você estar dentro da universidade. Você está bem, você está em casa. E é isso que foi a minha primeira impressão em relação ao ensino finlandês. Eles querem que você se sinta em casa. Eles querem que você sinta prazer em estudar. Prazer em estar naquele ambiente, que queira estar o dia todo lá. E você pode. Então, até 10 da noite o prédio está aberto. Você pode estar lá de boa. Nos fins de semana não tem ninguém na universidade. Mas não tem segurança. O prédio fica aberto, você pode ir lá. A gente, no fim de semana, costuma ir para a universidade. A gente fica lá. Só nós dois, no nosso aula, usando o computador. O área vai porque está livre. Depois de 10 da noite, eles ligam o alarme e você já não pode entrar. Mas até 10 da noite, você pode ficar lá de boa. Então, eles querem tornar esse ambiente mais agradável possível para o aluno. E isso completamente me encantou em relação ao ensino finlandês. Além disso, depois nós tivemos uma situação um pouco chata, que eu quero compartilhar com vocês. Na segunda-feira, era o nosso dia de orientação de Erasmus. Então, quem já fez Erasmus sabe o que eu estou falando. No momento que você vai para o Erasmus, você tem uma semana de Orientation Week. Que é o que eles falam. Então, você chega e vão vir vários funcionários. Enfim, vão te apresentar a universidade em geral. Vão te falar como funciona a universidade. Como as coisas extracurriculares. Tudo na universidade eles vão te explicar durante normalmente dois dias. e os outros dias tem umas atividades. Então, era um dia muito importante. Começava segunda de manhã, 9 e meia da manhã. E a gente acordou, eu estava me arrumando. Já tinha feito o meu cabelo. Estava com o meu hobby. Ainda faltava botar a roupa. E quando eu estava terminando a minha maquiagem, o meu pó caiu e quebrou. Era o meu pó da MAC, o meu pó preferido. Porque a mulher sabe. Não dói no coração quando isso acontece, mas tudo bem. E eu fui lá pegar a pá pra limpar. A pá era nova e ela estava selada. Tinha uma vassourinha pequenininha e a pá. E estavam seladas assim. Então, tinha que tirar o selo. Então, eu fui lá, peguei uma faca de pão bem grande e fui cortar o selo. Eu burra, idiota. Em vez de cortar pro lado que não fosse machucar a minha mão, eu cortei pro outro lado. E, obviamente, eu machuquei a minha mão. Então, eu fiz um furo bem profundo. Assim, eu nunca me machuquei na vida. Eu nunca quebrei nada. Só reuniões. Então, eu tive um furo que começou a sangrar muito. Foi bem profundo. E aquilo, eu comecei a passar mal. Eu gritei, eu chorei. Veio o desesperado. Eu não queria nem mostrar pra ele. Eu não vou morrer! Ai! Eu não quero morrer! E eu pressionei assim pra não enxorrar sangue. Isso, eu tava com óbvio. Eu comecei a sentir muito calor, muito calor, muito calor. Tava desmaiando, caí no chão. Me segurou, fechei os olhos por alguns segundos. Depois, eu voltei pra janelinha aqui pra pegar ar. Depois, eu queria vomitar. E depois, o Hugo ligou pro nosso tutor. E pediu ajuda pra gente ir pro hospital. Pausa aqui nessa história. O tutor é uma pessoa que a universidade aqui na Finlandia nos disponibiliza. Uma pessoa que normalmente é do terceiro ano. Pra nos ajudar em tudo o que a gente precisa. Então, ele é estudante. Ele veio nos buscar na estação de trem. A gente tem um WhatsApp dele em tudo o que a gente precisa. A gente manda mensagem pra ele que ele nos ajuda. E ele é muito querido, muito simpático. Os tutores costumam ser assim. Ele, na mesma hora, chamou uma amiga pra vir nos buscar. Pra nos levar pro hospital. Então, veio a amiga dele. Enquanto isso, eu fui trocar de roupa e tudo. E quando eu fui trocar de roupa, eu tive que abrir, né? Pra botar a roupa, abrir minhas mãos. E eu via aquilo. E eu passei ainda mais mal quando eu vi. Eu fiquei completamente desesperada. Isso tudo, mais ou menos meia hora eu tava no hospital já. Então, foi tudo bem rápido. Graças a Deus. Cheguei no hospital. Lindo hospital. Lindo hospital. E eu não tive ninguém. É uma vontade da Finlândia. Tem muita pouca gente aqui. Então, tá sempre tudo vazio. Fiquei incrível. Porque eu odeio gente. Eu odeio mas não. Não odeio gente. Eu odeio multidão, né? Porque parece que eu sou um pouco mágoa, né? Fala isso. Eu prefiro cachorro. Depois, a gente entrou no hospital. Tinha lá recepcionista. Eu tive que dar o meu cartão europeu de saúde. Então, você precisa de seguro saúde ou de um cartão europeu de saúde. Isso é muito importante. Eu tenho residência. Então, eu tenho cartão europeu junto com documento. E depois, a gente já foi encaminhado logo pra lá pra dentro. Tinha só duas pessoas no hospital que eu vi na parte da emergência. Então, em 10 minutos, a gente já tava sendo atendido. E era uma enfermeira super querida. Super simpática. Mais uma informação sobre a Finlândia. Todo mundo fala inglês aqui. Porque é muito tranquilo pra gente se comunicar. Então, eu entrei lá. E a enfermeira super querida. Calma comigo e tudo. Depois, eu me acalmei um pouco. E fiquei tentando me concentrar. E eu tenho um vídeo desse momento. Fiquem com esse vídeo. Foi fundo. Foi fundo. Vou ter que levar pontos. O real é um alho sensível. A minha marca é a gente. É tão bonita. Tudo com culpa do pó. Eu já tava mais calma aí. E depois disso, chegou o médico. Ele aplicou umas anestesias que machucavam. E depois, ele foi fazer o ponto. Eu levei um ponto, mas cola. Não é muito grave, né? Como dá pra perceber, você só levei um ponto. Mas pra mim, aquilo foi muito grave. Eu tava um pouco dramática. Tenho que admitir. Então, o médico, toda vez que ele me dava anestesia, eu dizia. Mas eu ainda sinto, eu ainda sinto. Eu não sabia se doir ou não. Coloca um ponto. Eu queria ter certeza que eu não ia sentir. E depois, ele começou a... Ai, tu sente? Começou a meter uma tesoura dentro do meu. Coisa. Eu não tava olhando, ó. Litidamente. O que me contou depois. E fazer assim. E brincar com a minha ferida. Aí, ele perguntava. Tu tá sentindo? Não, não tô sentindo nada. Só que eu tava dizendo antes que eu tava sentindo dor. Médico, você é malzinho comigo. Só que eu provo que eu não tô sentindo dor. Mas tudo bem, né? Afinal, eu não tava sentindo dor. Então, ele tava sendo bom, no fim das contas. Ele colocou, né? Fez a costurinha. E quando o vídeo já tinha acabado. Então, eu fiz um pouco de drama em vão. E depois colocou cola. E colocaram só um band-aid por cima. Então, é. Aí, eu saí do hospital. Não tive que pagar absolutamente nada. Pegamos um táxi. Viemos pra casa. Nos arrumamos. E fomos correndo lá pra universidade. Porque tínhamos participado esse dia. Chegamos lá. Já tinha começado há mais ou menos uma hora e meia. Então, chegamos. Sentamos no auditório. Assistimos o resto das informações que eles tinham a nos falar. E no meio de tudo, minha mão começa a sangrar. Não sei o que aconteceu, mas começou a sangrar muito. Eu parei de sentir todo o meu braço. Foi um pouco desesperador. Não podia fazer nada. Então, terminei lá. Almocei. E depois, quando acabou tudo. Todas as informações importantes. Fui na enfermaria. E pedi pra moça colocar um curativo maior. Coloquei lá esse curativo maior. E pronto. Fiquei. Fiquei bem, gente. Depois, eu fiquei só limpando. Fui na farmácia comprar umas coisas. Fiquei limpando. E passou. Esse foi o primeiro desespero, digamos assim. Depois, outra coisa que aconteceu. Foi que sábado à noite. Eu cheguei na sexta sábado à noite. E a gente esqueceu a chave de casa dentro de casa. E avisaram muito pra gente que isso não podia acontecer. Que a gente estava ferrado se isso acontecesse. Mas aconteceu porque a gente era muito desastrado. Então, tivemos que ligar pra assistência. E ele disse. Vão ser 40 euros. Pra te destracar a tua porta. Ai, meu coração. Mas, chegando aqui, foi a final. Só 20. Mas, continuam a cara na mesma. E a gente teve esse prejuízo. Então, primeiro, história da porta. Isso eu te estou contando pra vocês entenderem o que aconteceu na terça. Não foram dois dias um pouco trágicos. Terça-feira, o segundo dia de orientation. Mesmo horário, 9h30. Tínhamos que estar lá. O que é que aconteceu? Às 9h da manhã. A gente foi tentar sair de casa. A porta não abria. O dentro. A gente estava trancado dentro da nossa própria casa. A porta não abria. E a gente tentava e não funcionava. E a gente ligou pra assistência. E eles tiveram que vir aqui. E demoravam mais ou menos uma hora pra consertar a nossa porta. A gente não teve que pagar nada. Porque a culpa foi deles. Porque a porta estava quebrada deles. Mas demoramos uma hora. Uma hora pra chegar. E chegamos mais uma hora atrasados. Mais uma vez. Essas coisinhas são chatas quando acontecem. Mas é aquela coisa. Tudo de ruim que acontece nos faz crescer. E não foi nada tão sério assim, né gente? Comparando com os problemas aí que tem algumas coisas graves. Não foi nada demais. Foram besteiras. Só que isso estressa um pouquinho no momento. E causa um pouquinho de ai. Mas depois passa. Isso que importa. No meio tempo. Eu tenho algumas primeiras impressões que eu tenho pra falar aqui pra vocês sobre a Finlândia. Que eu queria que vocês soubessem. E deixei pro final do vídeo. A primeira impressão que eu tenho pra falar. É que os finlandeses são muito simpáticos. Gente, o que eu mais escutei quando eu tava vindo pra Finlândia. E fui pesquisar vídeos e reportagens. Era que eles eram pessoas muito frias. É o estereótipo. O que eu mais ouvi era que as pessoas aqui eram muito na delas. Então você aí, eu aqui e a gente assim a gente fica bem. Mas na minha experiência, no que eu vivi. Eu sei que vai ter gente que vem aqui embaixo e vai comentar. Você está mentindo. Você não sabe de nada. Não é assim. Porque eu não sei o que, não sei o que. Na minha experiência, tá gente? O que aconteceu comigo. Eu não tenho motivos pra mentir. É que as pessoas foram super, mas super simpáticas. Eu posso ter tido sorte, né? Posso ter sido um caso a parte. Mas foi o que aconteceu comigo. Eu já vivi em alguns países. Em nenhum país que eu vivi, eu fui tão bem recebida como eu fui na Finlândia. E isso me deixou encantada. Porque eu nunca imaginei que os países nórdicos iriam me proporcionar isso. Parecia que eu tava no Brasil, gente. Sério. Eu vou contar agora pra vocês as histórias. Por exemplo, hoje eu tive aula e foi a minha segunda aula com um grupo de pessoas. Só que eles só me conheceram agora. E no final da aula vieram todos. Gente, um por um. Falar com a gente pra nos conhecer melhor. Oi, tudo bem? De onde é que vocês são? Estão aqui há quanto tempo? Estão gostando? Conversar, contar piada, compartilhar experiências. Um grupo de pessoas cercando a gente. Isso nunca aconteceu comigo, gente. Nunca, nunca, nunca. Eu fiquei encantada. E não foi só isso. Isso foram com os estudantes internacionais também. Mas isso é normal porque são de Erasmus. Os finlandeses em si, eu e o Hugo, a gente tava em frente ao supermercado. Passamos por uns finlandeses que a gente reconheceu que eram da universidade. Trocamos algumas palavras com ele. Tiramos umas dúvidas sobre onde comprar bebida. Universitários, né, gente? Passamos um minuto falando com eles. E eles nos convidaram pra sair com eles. Tipo, ah, vocês querem sair com a gente? A gente tá ali. Olha, se vocês quiserem, apareçam. Ia ser muito legal se vocês saíssem com a gente. São pessoas que querem. Parece que eles querem saber mais de tu. Eles querem te conhecer melhor. Eles te perguntam. Eles se preocupam de verdade com você. Independente de serem do terceiro ano, do segundo, do primeiro, mais velho, mais velho. Mas não, independente de tudo. Eles querem te conhecer. Foi essa a experiência que eu tive. Outra coisa que me deixou encantada em relação à praxe, digamos assim, daqui. Né, que é a recepção aos caloiros. Então, nós tivemos um dia de recepção aos caloiros. E foi muito divertido, gente. Eu não fiz praxe em Portugal. Nem intencionava fazer. Mas é que eu quis participar desse dia, que foi um dia de atividades, porque é só um dia. Pelo que eu entendi. E, basicamente, eles nos levaram pra um lugar misterioso. Então, todo mundo entrou dentro de um ônibus. E a gente foi. Eles pararam no supermercado pra gente comprar bebida e comida. No caso, eu só comprei comida porque eu só gosto de beber álcool. De noite, eu não gosto de beber de dia. E só, no máximo, de 15, 15 dias. Um pouco, porque eu não gosto muito, gente. Só de vez em quando, né? Então, a gente parou, comprou uns snacks e fomos. Eles nos levaram a um camping, né? Que é o local onde faz acampamento. E nos dividiram em vários grupos. Era uma rotação e tinham 13 ou 14 atividades. E a gente ficava rodando até completar todas as atividades. E era muito, muito engraçado, gente. Eram os do terceiro ano que coordenavam, né? Então, estudantes internacionais e caloiros participavam. E, basicamente, eram jogos pra gente se conhecer melhor. Os do terceiro ano... Gente, vocês não tem noção. Eles queriam ser seu amigo, assim. Não existia superioridade, nenhum tipo de tornar você inferior de alguma forma. Não tô criticando nada aqui, então nem vem com polêmica. Mas você não se sentia inferior a ninguém. Você se sentia parte de uma comunidade. Eles realmente queriam te incluir naquele grupo. Não te excluir de nenhuma forma. Então, você chegava lá. Tinha os jogos. Eram jogos muito divertidos. Um que você tinha que fazer palavras com o seu bumbum. Outro jogo que você tinha que imitar cenas que eles falavam, tipo... Imitem, sei lá, um museu. E você... Mas era uma coisa mais divertida. Aí, depois, tinha coisa pra cantar. Tinha coisa pra gente fazer teatro. Pra gente dançar. Tinha tudo. Inclusive, gente, teve um jogo que foi um pouco polêmico. Mas eu queria compartilhar com vocês também, né? Que é um pouco fora do comum pra minha realidade, pra minha cultura. Mas como intercâmbio, a troca de cultura e de experiência, É legal compartilhar com vocês também isso. Um dos jogos era o seguinte. Todo mundo tinha que tirar a roupa. Parece uma... Não é. Não tem nada sexual nisso. Eu juro. Não era nada sexual. Era mesmo porque aqui os finlandeses, pelo que eu entendi, Eles são muito tranquilos com o corpo deles. Então, eles vão pra sauna pública e todo mundo fica sem roupa. Sem problema. Não sexualizam o corpo da mesma maneira que o resto do mundo. Eu ainda tô absorvendo bem isso e tentando entender. Mas eles realmente são de boa com isso. E ninguém... Eu não sei explicar. Eu ainda tô aprendendo e quando eu entender bem, eu explico melhor pra vocês. Mas, basicamente, você tinha que ficar na sua roupa interior. E se você não ficasse, você tinha o direito de ficar na sua roupa normal. Mas depois você tinha que passar uma corda por todo o seu corpo. E pelo corpo das pessoas que ficassem com a roupa. E depois, quão maior fosse a corda, menos pontos o seu grupo tinha, né? Porque no final tinha um grupo vencedor. Então, era de boa. As pessoas ficavam em roupa interior mais ou menos 3, 4 minutos. Ninguém olhava, ninguém falava, ninguém... Nada, assim. Na brincadeira, todo mundo rindo. Eu não ia fazer. Tenho que admitir que eu fiquei com muito preconceito quando eu vim pela primeira vez. Até me sinto mal, mas eu julguei muito. Eu fiquei, tipo, o que é isso? Como assim? Que falta de respeito? O que é que eles estão fazendo? O que é que eles acham que são? E quando foi a minha vez, o do meu grupo, não era nada demais. Foi um clima tão de boa. Tava todo mundo tão de boa. Que eu fui lá, eu participei do jogo. E não me senti mal, não me senti ofendida, não me senti nada. Isso é uma coisa que eu achei bem diferente da minha cultura e da minha realidade. Só pra você ver como você muda de país e realmente a cultura muda muito. Depois tiveram, pronto, vários outros jogos. E eu conheci várias pessoas, fiz várias amizades. Depois disso, nós saímos com outras pessoas, conhecemos outros grupos, fomos a algumas festas. Fizemos muitas amizades, graças a Deus. Eu tô muito feliz com isso. Em relação às festas na Finlândia, as baladas, toca música normal, né? Um pop. Mas toca muita eletrônica finlandesa. O que eu tenho que admitir que eu não gosto muito. Então, imagina uma música normal, pop, sei lá, que tem aquele ritmo, não sei explicar. Mas com a letra finlandesa. Assim, eu sei que tem muita gente que gosta, mas não curto muito. Tenho que admitir, eu curto mais reggaeton, músicas, não sei, que dá pra amolejar mais o corpo. Funk, eu gosto muito de funk. Mas é claro que eu queria ter funk aqui, né? Gosto de Drake, também gosto de Kiana, mas não eram muito essas músicas conhecidas. Eram outro tipo de música. E eu fiquei um pouco entediada. Então, eu só consegui passar uma hora na balada. E o que eu gostei mais foi pre-party mesmo. Foi que a gente se encontra na casa do pessoal, nas residências. E a gente conversa, a gente joga os jogos. E isso é bem divertido, é bem legal. Eu gostei bastante dessa parte. Outra consideração importante sobre a Finlândia. Eu sei que o vídeo tá longo, mas eu tô tentando dar o máximo que eu vivi nessa semana pra vocês. E as minhas primeiras considerações. O fato é que eles vivem muito com a natureza. Então, a natureza tá muito presente no dia a dia das pessoas. E ela tem um estilo de vida muito saudável. Eu tô tendo um estilo de vida muito saudável aqui, pelo menos. Em muita floresta, muita natureza. E aqui, a minha atividade, quando eu tô livre, quando eu não tenho nada pra fazer. Em vez de ser ir pro shopping, ir pro cinema, fazer compras. É, e dar uma caminhada na floresta. E isso é louco pra mim, porque eu nasci em Fortaleza. Gente, uma cidade muito grande. Eu nunca tinha visto um cogumelo na minha vida. Eu nunca tinha visto um skill. E eu acho que nem tem esse quilombo assim, eu nem sei. Mas eu vi tudo isso. Eu me sinto uma criança aqui. É como se eu estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. É a natureza pela primeira vez. Eu abracei uma árvore, eu escutei uma árvore. Eu só não subi em cima de uma árvore, porque eu fiquei um pouco assustada. Mas eu ainda vou subir. Eu conheci espécies novas. Eu vi coisas tão lindas. E me dá muito prazer fazer caminhadas. Quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros. Whatever. Eu mato com o meu namorado ao meu lado. Conversando com conversas profundas. Sentindo aquele cheirinho gostoso. Isso tá me causando um prazer enorme. Então, eu tô tendo um estilo de vida muito saudável aqui. Mais ou menos 3, 4 vezes por semana eu vou pra academia. Que é de graça, como eu falei. E nas outras vezes eu vou caminhar. Então, todo dia eu tô fazendo alguma coisa pra me exercitar, pra me sentir leve. Eu realmente tô conseguindo me sentir leve. Eu normalmente me pressiono muito com isso de academia. Ser a melhor versão de mim mesma. Mas aqui eu tô, pela primeira vez na minha vida, fazendo por prazer. E não por obrigação. Então, pela primeira vez na vida, indo pra academia por prazer. Fazendo atividade por prazer. E isso tá me causando uma felicidade enorme. Uma paz que eu tô sentindo aqui. Era como se pela primeira vez na minha vida me sentisse realmente completa, né? Porque a gente tá sempre querendo mais, mais e mais. Mas aqui é tudo natural. É tudo tão simples. Que eu me sinto completa. E é muito louco isso. Porque eu nunca senti isso na minha vida. Cruising down the street on my 6th hall. Drawing the bitches. Sapping the O's. E eu não sabia que eu era tão menina de interior. Como eu tô me mostrando ser. Porque o interior é fantástico. E aqui é uma cidade considerada grande pra eles. Tem 50 mil habitantes. Pra eles é considerada uma cidade grande. Pra mim é uma cidade muito pequena. Então eu tô me descobrindo nesse aspecto. Outra coisa interessante. É que as coisas fecham muito cedo. Então 6, 7 da noite já estão as lojas todas fechadas. O que me faz também ter mais tempo no sossego da minha casa. Voltei a ver séries. Porque Portugal tem uma vida muito agitada. O que eu amo também. Mas são duas versões de mim mesma. Portugal tá sempre fazendo alguma coisa, né? Adoro. Mas aqui eu tô descobrindo uma nova versão de mim mesma. Que é um pouco mais caseira. E passar mais tempo com os amigos. E com a natureza do que necessariamente resolvendo e fazendo coisas. Essas são as minhas considerações. Primeiras considerações sobre a Finlândia. Eu sei que esse vídeo ficou bem grande. Eu espero não ter perturbado muito vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E pra quem ficou aqui até o final. Muito obrigada pela sua presença. E eu espero que você comente aqui embaixo. O que é que você achou desse vídeo. Pra eu saber um pouco a sua opinião. E compartilhe comigo as experiências que você tem tido. Ou no intercâmbio que você fez. Ou até mesmo no país que você vive. Como é o estilo de vida lá. Queria muito saber. Não esqueçam de dar like. Pra me ajudar a divulgar os meus vídeos. O meu conteúdo. O meu trabalho que eu faço com tanto amor. E me seguir lá no Instagram. Que eu vou postando as coisas em tempo real pra vocês. Tá bem? Tem uma coisa que eu também queria comentar com vocês. Que eu sei que muita gente que me segue aqui. Pretende vir morar em Portugal. Então os parceiros meus criaram um grupo no Facebook. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Onde eu tô interagindo por lá. É um grupo no Facebook. Onde a gente consegue colocar nossas questões. Lá eles ficam postando notícias sobre Braga. Tudo que você precisa saber pra ir morar em Braga. É mais sobre Braga. Esse grupo. Vir morar em Braga. Tem muita coisa interessante. Então se você quiser passar lá pra dar uma olhada. O grupo do Facebook tá aqui embaixo. Eu gostaria de ter vocês por lá. Pra gente juntos. Esse relacionamento mais íntimo. Digamos assim. Muito obrigada. Beijinhos. E tchau.